Hoje foi uma tarde muito produtiva, rica, com a presença do ministro Asma Terra, que é um profundo conhecedor de políticas sobre drogas. Foi a primeira audiência da nossa comissão externa. E essa primeira audiência, ela veio nos dar, assim, marcos importantes que sairão desta comissão, sobretudo com um olhar voltado para o usuário. O ministro tem uma visão muito voltada para esse usuário, o que deve ser feito para minimizar e, sobretudo, retirar esse jovem que, infelizmente, hoje está no mundo das drogas no Brasil. O Brasil tem crescido esse consumo, está vivendo uma epidemia de drogas e as ações precisam ser sincronizadas envolvendo o poder legislativo, envolvendo o poder executivo, mas, no meu entendimento, sobretudo envolvendo a família, envolvendo a sociedade. Então foi uma tarde muito rica, uma tarde extremamente produtiva.